Salve, salve minha tropa! Então mano, o vídeo de hoje é aquele videozinho top de rimas que eu sei que vocês gostam Aquele conteúdozinho fino do fino, todo legendado, e aquela edição ó, 10 barra 10 E não é querendo pá não, não é querendo me achar não, mas tudo feito pelo celular tá? Infelizmente eu não tenho PC né, mas fazer o que? Vai com o que tem O celular quase deu umas 4 parelas cardíacas no meio dessa edição aí que eu tava fazendo Por isso que eu demorei mano, passei mais de 30 horas de edição pra terminar esse vídeo aí E vocês não vão deixar o like seus miseráveis O like não custa nem 3 segundos o tempo de vocês, tá ligado? Então deixa o like aí, para de ser corno e vamos pro vídeo Só que não é forte, sinceramente no seu pescoço torna forte Cê conta com a sorte, rima de suporte, praga do Egito, eu sou a praga da norte Vigilão, 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 vigilão 3, 2, 1, vigilão Até porque eu vou chegando não importa a minha idade Até porque eu já mando, eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho, você é um clone frustrado Então cê... Vigilão, 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 vigilão Vigilão, 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 vigilão Até porque hoje não bate, pô, pate, cê calma Que eu chego, aqui eu puxo o meu gatilho Então cê calma, meu carteiro, você é irrelevante Na batalha você sabe que eu não rimo como antes Vou chegando, já provo você insignificante Eu mando um speed flow, eu sou filho do Kant Se é filho do Kant, foi isso mesmo que você falou Eu não sei se é quatro ou dois vezes, mas nessa levada é mesmo que eu vou Então vocês têm uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia e o filho dele tá dentro do poço Eu tô dentro do poço, cê sabe que hoje rimar cê não corta Não tô dentro do poço, quinhentos conto, no poço tá uma nota Só que calma, porta, hoje eu já faço no improvisado É sério mesmo, você tá abuso, eu vim do poço, vixe, fudeu Acho que ele tava furado Ele não tava furado, mas eu te tirei porque você é um gê Tava no poço, depois cê saiu, pra separar na sola do meu pé Por isso mesmo que cê tá fudido, entende? Que cê não é fudido, vocês gritaram pra isso, rimar clichê Geração só de suporte MC de suporte, só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte, pra mim você é um bote MC de suporte, ninguém te suporta mais É rimar clichê que cê quer Converso com o para, tô debaixo do seu pé Meu pé hoje vai na sua cara É rimar clichê, esse é o momento Minha mão vai na sua cara, sua cara entra pra dentro Por isso 3, 2, 1, rima Sinceramente cê tenta fazer, mas na verdade você não dá show Você tem que aprender que a rima é informação, ela não é apenas flow Não é apenas flow, só que hoje cê sai mudo Não é apenas flow, mas calma que eu demonstro conteúdo Verso clichê que cês querem Hoje no verso consome Vai por minha cara pra dentro Maior campeão, então me chame de Johnny Oh 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 Sou artista do milênio, como que tá no pé do Messi Você fala que não é bom se o cara é um gênio Até porque hoje eu te mato, você sabe nem meu peça Que eu já mando verso fino, é que na batalha Eu sou mano de speedball, não vai ser Ankara Messi Hoje vai ser Ankara Lino Eu faço, eu faço, meu mano, pode ser sequela Até porque eu te faço, meu mano Eu vou fazer que nem o Big Mike, me joga na garela Sempre entendendo, meu mano Por isso eu chego hoje e não te resta Na verdade não sou Messi, manda rima que presta O domino de meio de top, eu sou Iniesta Tá querendo, mano, por isso eu chego Onde eu tenho a glória, na verdade eu não sou o Iniesta Nesse meio de campo eu comando a chave da vitória Então vem, então vem, então vem, então vem E aí, e aí, e aí, e aí Então você calma, parça, que hoje eu vou batendo Mano no verso sem passar, por isso antes você vai pra lona Ele até falou do Barcelona, só que você fica Bebando bebe no Barcelona, então você calma Que agora eu vou chegando na batalha, você sabe Mano que o talento é barão, hoje você tá fodido Na batalha tá perdido, ele é o Marcelo, meu talento é real Então para que eu vou chegar Já bato, já bato, sabe, esse dá que eu fato Vou fazendo isso aqui na batalha E meu banho no prazo Na verdade o talento é real, hoje eu vou te matar Manda essa rima, eu defendo tudo Eu sou da defesa, me chame de Cordova Então calma, parça, que hoje você perde Já mostro, meu mano, que hoje você repete Por isso eu te quebro Topic Sérgio Ramos O armamento é lírico, então hoje eu sou Sérgio Rambo Tchau, tchau, tchau Calma que eu pego, já pego, já passo, você sabe mano, que agora sim bate palma, olha só que engraçado, já bato, já mato, já provo meu mano, ele até falou de front line, você indigente, você falou de front line, tá fudido na rima, o lindo é linha de frente, então você calma, eu vou chegando, já falo até porque, meu mano, você sabe que esse é o fando, eu vou chegando, já vou batendo, e eu já vou provando, como é que em rap eu vou devontando, você me deu um corte, você me deu um corte, então você sabe, parça, que vai custar outro, você me deu um corte, você me deu um corte, eu trago o azar abatando o corte, foi no seu pescoço, caralho, Então marca meu passo, porque hoje eu vou te matar, marca o passo, eu vou marcar os meus passos, porque sou assim, por você me acompanhar, você entendeu, comprometeu, aguça a perna, só tipo prometeu, e você prometeu que ia vencer no final, você perdeu, porque isso aqui é uma batara, e o Dereck venceu, porque eu tô aqui pra matar esse rio de faço, então vou matar fariseus Eu vou matar fariseus, então como é que eu faço isso daqui, até porque você sabe, meu mano, que hoje eu faço isso, então você sabe, eu sou sagaz, até porque eu te mato, hoje você é capaz, já quem é mais capaz, eu marcar os meus passos, eu corto sua perna, você não corre nunca mais Não, 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 não Davi ganhou um monte de dinheiro Que bateu e ficou louco e cresceu com esse problema 3, 2, 1 Viva! Davi Goliath Davi Goliath Davi Goliath Davi Goliath Davi Goliath